O ataque é mais fácil, é melhor você pegar um time que se expõe mais, que ataca mais, né, que dá a chance do contra-ataque pra gente. Mas eu não sei se vai ser o caso do Vila Nova não. Eu acho que eles não vão se expor tanto assim não, igual estão falando. Eles sabem da dificuldade que eles vão ter. Eu acho que eles não vão se expor não, se expor não. Acho que eles vão fazer o mesmo jogo que fez aqui, né, esperando ali o contra-ataque. Não deram sorte que a gente matou o jogo logo, mas eu acho que vai ser um jogo duro, né, a gente sabe da regularidade do campo, a gente sabe que o campo lá é muito ruim, né, não vai ter como tocar muito a bola, então vamos preparar pra uma guerra. Essa ideia, né, de que o Vila Nova não vai se expor tanto, é algo que o Veiga já passou pra vocês e vocês já começam a treinar desde o início da semana, ou é você que tá achando, enfim. Inclusive o gol contra o Gama, o segundo gol, fica bastante nítido, que mesmo empatando o Vila Nova tava muito recuado, né. Ele não tava se expondo porque ele precisava ganhar, ele tava recuado porque talvez seja um time tecnicamente inferior, não sei, mas tava jogando fora de casa, mas tava jogando atrás, essa ideia, essa concepção, né, de que o Gama, o Vila Nova vai continuar jogando recuado, foi passado pelo Veiga já? Não, não, essa é uma ideia minha, né, eu acompanho os adversários, eu procuro estudar bastante adversários, e nessa primeira fase não teve nenhum time que se expôs tanto com a gente, né, teve o Gama que jogou ali de igual pra igual, mesmo assim não se expôs tanto, então eu creio que a gente vai contar muita dificuldade porque eles não vão sair muito pro jogo, vamos tentar uma bola, vamos tentar a bola do contra-ataque, né, a gente tem que tá atento pra isso, mas eles também tem que tá atento também que a gente tem um bom contra-ataque, a gente tá tendo uma crescente muito boa, tá com confiança, mas como eu falei, aquele jogo que teve aqui no estádio aqui, e o Ribeirão esquece, não vai ser daquele jeito não, vai ser muito mais difícil, por circunstância dessa vitória deles em cima do Gama, né, o campo ser irregular e favorece o time com menos qualidade, né, e então eu procuro conversar com meus companheiros, essa semana aí eu conversei bastante, continuo conversando pra cada um que se prepare, cada um que junte suas armas, mas que lá vai ser uma guerra e que nessa guerra a gente tem que sair vencedor, né, a gente não tem outro pensamento, não tem que passar outra coisa na nossa cabeça que não seja a vitória, na minha tá passando isso e eu procuro passar pros meus companheiros também que o mais importante pra gente nesse momento é a vitória. Ô Nuno, você vai achar que eu sou louco, mas eu outro dia tava acompanhando um pouco o noticiário lá de Vila Nova, dos radialistas, do programa lá, e eles comentaram no jogo antes contra a equipe do Gama, sobre uma marcação especial em cima do Jonathan Seis, que no jogo anterior tinha marcado dois gols e tinha dado a vitória pro Gama, né, e eles falavam que era uma atenção especial, que tinha que dar uma atenção especial a esse jogador. Você foi quem marcou os dois gols do Botafogo em cima do Vila, e pelo discurso lá eles com certeza devem saber que você aí é o grande ponto forte do Botafogo no setor de ataque, você também tá preparado pra acaso receber uma marcação especial, dobrar em cima de você, lógico que vai abrir espaço pros seus companheiros, mas pra você também se desvencilhar e conseguir fazer o seu jogo? Eu tô preparado, eu tô indo pra casa já faz tempo, porque ao longo da minha carreira aí, dificilmente eu vou ter moleza, sempre vai ter alguém ali em cima, sempre vai ter alguém na sobra, mas, como eu falei, eu brinco bastante, eu luto bastante, pode colocar quem for pra marcar, e eu vou dar trabalho, eu vou brigar, eu vou marcar, eu vou correr, eu vou lutar, porque não adianta marcar eu, mas tem o Francis, tem o El Tinho, tem o Guaru, tem o Vitinho ali, vão ficar livres, então não adianta marcar um jogador só e deixar, porque a nossa equipe, como eu falei, tem bastante qualidade individual, então não adianta você marcar um, você tem que marcar a equipe. Marcou só um, sempre vai sobrar um nosso livre, e se um que sobrar livre, ele tem qualidade pra decidir o jogo. Então eu tô indo preparado, tô sabendo das dificuldades, das condições de jogo, mas tô bastante focado também, eu quero essa vitória mais do que nunca, como um presente, meu filho tá fazendo aniversário agora, sexta-feira, então eu vou buscar essa vitória aí pra ele, como presente, acho que já prometi pra ele, agora é pedir a colaboração dos meus companheiros, aí ajuda pra gente, pra gente dar esse presente pra ele. Ô, Doni, só também falando, pelo que o Veiga veio aqui na sexta-feira e já adiantou pra gente, né, o Guaru, acho que nem viaja pra Minas, vai recuperar essa canelite, pra se o Botafogo depois avançar, ele já, ele está bem. E quem começa o jogo, pelo que o Veiga falou, é o Elton Luiz, o time que terminou o jogo contra o Vila Nova aqui. Sei que vocês, jogadores, são muito amigos, muito companheiros, estão no discurso de vir aqui e não falar a diferença de um jogador pro outro, né, mas o que você acha que vai mudar em relação ao Elton entrando no lugar do Guaru? Bom, eu, analisando a diferença de um jogador pro outro, do Elton pro Guaru, o Guaru é aquele meia com muita qualidade, com muita técnica, não é aquele meia de velocidade, é aquele meia que cadencia o jogo, o que espera o momento certo pra colocar o atacante na cara do gol. O Guaru, o Elton já é diferente, né, já é um jogador mais agudo, de mobilidade maior, que gosta do 1-2, facilita pra gente também, facilita até pra quem vem de trás, porque ele movimenta bastante e acaba abrindo o espaço, eu, né, no meu time, eu gostaria de jogar com os dois, né, mas como eu não sou treinador, né, mas eu deixo pro Viga escolher, mas são características diferentes e muita qualidade nos dois. Então, você perde de um lado e você ganha no outro. Sempre quando jogar o Elton, você vai perder de um lado e vai ganhar muito no outro, quando jogar o Guaru, você vai perder de um lado e vai ganhar do outro, mas sempre pro lado positivo. Então, quem tiver que jogar sabe da responsabilidade, o Elton sabe da responsabilidade que ele tá tendo, porque substituir um cara com qualidade pro Guaru não é fácil, então ele sabe que vai ter que correr muito, né, isso como o Samuel fez, né, tendo que substituir o Daniel, ele saber da qualidade do Daniel, saber do peso que era, tá substituindo um cara que a torcida gosta muito, que o pessoal aqui de Ribeirão gosta muito, e ele correspondeu, né, correu muito, ajudou, batalhou, foi premiado com o Guaru, e eu acho que o Guaru tá com esse mesmo pensamento, que é uma oportunidade que ele não pode deixar passar, que ele sabe da responsabilidade e que vai ter que fazer de tudo pra agarrar essa chance aí. Bom, a gente sabe que você teve um pequeno problema com um torcedor, um único torcedor, né, se eu não me engano, contra o Duque, né, que ele foi te criticar, tá, você acabou respondendo, e quando você fez o gol aqui, você foi lá na torcida, no geral, né, o que passou pela sua cabeça, tá tudo bem, enfim, o que passou pela sua cabeça? Não, aquilo ali foi um caso isolado, né, um caso isolado, entre aspas, que gera, de repente, um torcedor, eu discuti com um torcedor, generaliza bastante, porque quem vai dar a notícia não vai colocar que eu discuti com um torcedor, vai colocar que eu discuti com a torcida do Botafogo, né, e não foi o que aconteceu. Mas, na véspera do jogo, né, alguns deles, eles estevem aqui no estádio, aqui, a gente conversou, a gente teve uma conversa muito boa, muito produtiva, e ficou combinado que, se eu fizesse gol, ia lá comemorar com eles, né, isso já tava, a gente já tinha combinado, até pra mostrar que não tem, não tem nada, a união do grupo com a torcida, então, eu pude fazer o gol ali perto, ali, e, e, como era com eles, não foi, o segundo, porque, como eu já tinha ido no primeiro, e minha família também tava, tava toda aqui, uma cada hora de cá, né, e eu também tava muito longe, e, no final do jogo, eu fiquei por aqui mesmo, mas, é, eu sempre gosto de comemorar com a torcida, eu sempre que faço o gol, gosto de, de ir pra torcida, e, acho que, esse ponto aí, já tá resolvido, entre torcidas, que não tem, não tem problema nenhum. Bom, a gente sabe que você é um cara mais experiente, e, o Francis, não é tão experiente assim, e, até no segundo tempo, ele teve um lance, ele chutou a bola, depois do primeiro tempo ruim, que ele fez, né, ele chutou a bola, fez uma jogada individual, chutou a bola, quando ele spawnou pra escanteio, e, logo na sequência, você, o César Gaúcho, e o Mirita, foram cumprimentá-lo, no, mas, não sei, mas, eu imagino que vocês tenham dito, é isso aí, Francis, vai pra cima, faz seu jogo e tudo mais, você sente que, esses gols, que vocês fizeram, vai ajudar muito, a tirar um peso das costas, principalmente, desses jogadores, de frente, que são menos experientes, caso do Francis? Claro, eu procuro, eu procuro incentivar todo mundo, né, e, o Francis, ele é um menino, muito bom, e, com uma qualidade absurda, eu acho que, se ele tivesse noção, da qualidade que ele tem, da força que ele tem, era pra ele, pra ele, tá muito, tá muito bem na, na vida dele, né, assim, ele, a qualidade que ele tem de finalizar, a qualidade que ele tem, né, de dar um drible, a explosão que ele tem, poucos jogadores, pelo menos que eu trabalhei, tem, então, eu procuro conversar com ele, o tempo todo, acho que, quem acompanha os treinamentos, vê que eu, eu procuro, conversar com ele, até mesmo, sendo um pouco chato, porque, quando você, conversa bastante com, com o jogador, você acaba, sendo, sendo um pouco chato, mas, é, eu converso, e, e, o que eu gosto, né, e, o que eu gosto muito, e, o dia que ele é similar, né, a qualidade que ele tem, e, a força que ele tem, ele vai, ele vai muito longe, mas, por isso, a gente tem que conversar com ele, tem que orientar, e, é um momento que, de repente, você não está bem, e a torcida começa a cobrar um pouquinho, pegar um pouco no pé, e esse jogador que você tem menos experiência, de repente, sente um pouco, e se ele ver que, que tem um jogador experiente, tem, tem um companheiro que está dando força para ele, ele vai crescer, como ele cresceu no segundo tempo, então, a gente tem que, tem que, tem que, tem que, tem que só incentivar, só apoiar, acho que, cobrar, a gente tem que cobrar aqui dentro deste aro, lá em cima do campo, a gente tem que mais apoiar, e mais ajudar, porque se a gente tiver um companheiro, na dificuldade, tem que estender a mão, e, e, e ajudar, eu, particularmente, sou assim, né, eu prefiro que, que a torcida pegue no meu pé, que me vai, que me cobre, do que cobrar, é, os jogadores menos experientes, porque eu sei que esses jogadores, que vão fazer diferença para a gente lá na frente. E quantos pontos o Botafogo precisa para classificar? Bom, o Crack, eu creio que o Crack precisa mais uma vitória, para classificar, nas minhas contas. E, gente, cara, esse jogo para a gente vai ser importante demais, vai dizer tudo. Eu, eu, eu tenho por mim que a gente, essas duas vitórias, esses próximos jogos, a gente vai passar, o, mesmo, o, o Gama ganhando na próxima, a gente ganhando essas duas, a gente passa o Gama, e, tem, tem o jogo do, o Crack que, eu, 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 eu bato o martelo aqui, direto, não perde, aquilo ali foi uma obra do acaso, a gente perdeu para o, para o Crack de repente, pelo fato da gente ter, achado que, que ia ganhar, a qualquer momento, eu, eu tenho certeza que a gente não perde, mesmo jogando lá. E, a gente vai decidir contra o Gama aqui. Minhas contas, é ganhar esses dois jogos, não perder para o, para o Crack, para a gente vir jogar contra o Gama aqui, dependendo só do empate. E, é com a gente. Mas, eu acho que essas duas vitórias, para a gente, vão fazer muita diferença, para a gente, jogar só dependendo da gente. Não dá para falar muito, porque, pode acontecer coisas que, ninguém espera, mas, eu tenho certeza que a gente ganha nessas duas, essas duas próximas partidas, a gente dá um passo muito importante, para poder, no último jogo aqui em casa, a gente depender só da gente. Nuno, não sei se tem uma coisa legal na coletiva, agora há pouco, e, na coletiva, pós-jogo, você citou aí, que, você estava muito pressionado, saindo dos restaurantes, a torcida fala, pô, Nuno, vai fazer o gol, pô, Nuno, vai fazer o gol, e agora você falou que o seu filho vai fazer aniversário, sexta-feira, e você prometeu um gol para ele. Qual que é a pressão maior, da torcida, ou do filhão agora, que vai esperar um gol na sexta-feira? Cara, eu sofro pressão de tudo quanto é lado, não tem, não tem escapatória, eu tenho, quando eu não faço gol, eu tenho pressão da torcida, tenho pressão em casa, o meu filho, ele foi para a escola ali na segunda-feira, e fez três gols, então, ele faz três gols, ele quer que faça quatro, porque ele fez três gols, ele acha que, eu tenho que fazer também, então, ele fez três gols, já me ligou, já falou que fez gol, que pedalou, que fez um monte de coisa, que, eu tenho que fazer também, né, ele não tem essa, essa noção, mas, ele acompanha muito, futebol, ele está em casa, ele só quer saber de futebol, videogame é só futebol, então, ele, ele não é bobo, ele sabe das coisas, e me cobra também, como, me cobrou nesse jogo passado, como cobrou nos outros, eu chegava em casa, e ele perguntava, quanto foi o jogo, pai? Eu falei, patamos, patou quanto, pai? Zero a zero. Você não ferrou de novo? Eu falei, calma, filho, não é assim, ele é folgado, mas, é bom, é bom você ter essa, você ter essa cobrança dentro de casa também, porque, isso só fortalece, né, hoje, graças a Deus, eu, eu estou na bola, eu jogo futebol pelo, pelos meus filhos, cara, assim, a minha vida, são meus filhos, minha família, então, eu faço tudo isso aqui pelos, pelos meus filhos, e, e sempre procuro fazer o melhor, porque, eu, eu estou no bem, eu sei que, que meus filhos vai estar bem também, então, é, esse acesso aqui, é, vai ser muito importante para mim, vai ser para a torcida, mas, para a minha família também, vai ser muito importante, então, eu estou buscando isso aí, enquanto tiver chance, eu vou lutar até o final, né, espero que, a torcida, nesse momento aí, nos apoie também, né, como vem nos apoiando, que a gente vai, a gente vai, apesar de muita gente não acreditar, não acreditava, até o Gama perder, né, hoje, você vê que todo mundo voltou a acreditar, então, a gente tem que aproveitar esse, esse embalo aí, ver que a sorte voltou para o nosso lado, aproveitar esse momento, e, e conseguir essas vitórias aí, que vai ser, para a gente, vai ser, vai ser muito importante. O que é isso aí? 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 Tchau, tchau.